Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, do agrupamento NG1 aberto, sem maior atividade na chave. E hoje eu trouxe uma proposta para vocês bem gostosa, bem divertida e bem facinha de fazer. Nós vamos precisar no quê? Para estar fazendo a nossa atividade. Fita adesiva, pode ser um durex grosso ou fita crepe, tá? De preferência, grossa também, fita crepe, tá? E folha de papel. Por que nós vamos usar de folha de papel? Para a gente fazer bolas amassadas. O nome da atividade pega o pão, eu utilizei pão-pons, mas quem não tiver pão-pão, pode estar utilizando também folha de jornal, folha de revista, cartolina, sulfite, aquele caderno velho que a gente não usa mais. A gente pode estar utilizando as folhas para fazer bolas de papel amassadas. Por quê? Porque nós vamos lá colando o fita crepe. Já já vou mostrar para vocês o passo a passo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a fita crepe, se eu utilizar a fita crepe, pode ser o durex também, mas eu vou utilizar a fita crepe. A fita crepe é a fita, pode ser o durex. E vamos fazer? E vocês podem fazer numa clina ou no comedor, tá gente? Vou pegar para vocês. E vamos estar colando de uma ponta a outra, tá? Isso aqui ficou um pouco mais clica. Só mostrar para vocês como é que é. Mas eu já deixei que a atividade tenha mudadinha, tá? Só para vocês verem como muda. Caindo. Para reforçar para não cair, a gente pode fazer todas as duas pontas. Como eu fiz essa fita no estudo, tá? Olha só. Vamos colar dessa forma aqui, tá? De uma ponta a outra, tá bom? Vai ficar assim. Como eu disse, a atividade é pegar pompom, mas vocês podem estar utilizando também bolas de papel, com os papéis também, os exemplos. Ou algodão colorido. Se for algodão branco, é legal pintar. Vocês podem estar utilizando para pintar a medida baixa, enfim. Só para dar um contraste mesmo. Então, vamos brincar? Olha só. Tem a opção também da criança estar pegando com o pregador de roupa, tá? De ela pegar os pompons com o pregador de roupa. Vamos pegar os pompons. Olha só. Essa atividade é muito legal porque ela ajuda na criança na estimulação, no desenvolvimento da intensidade dela, tá bom? Eu fiz uma altura aqui, de mais ou menos de criança de 2 a 3 anos, tá? Se a sua criança for maior, você pode fazer um pouquinho maior ali. Aí a criança vai vir e vai puxar os objetos que estão unidos na fita crepe. Pegar os pompons. Dei outros exemplos aqui. As bolas de papel. As bolas de papel, olha só. É a mesma parte, tá? Amassando. Olha só. Tirei mais um. Vou tirar mais um aqui. Vou pegar esses dois aqui. Opa. Vou tirar mais um. Ui, esse tá bom. Isso aí. Viu? Eu vou colocar só novamente os pompons pra vocês verem. É bem facinho de lutar também, tá? Ó. Pode ser dessa forma aqui. Assim. Tá bem, coração? Ou as bolas de papel também. Tá bem? E é só pedir pra criança pegar os pompons, pegar as bolas lançadas. Ah, esse divertimento. É bem legal. Vamos fazer mais uma vez? Você pode também utilizar um pote e pedir pra criança colocar aqui no pote, tá? Vou colocar aqui. Será? Vou colocar aqui. E olha. Aqui. Aqui. e aqui a gente viu pessoal, é bem gostosa bem facinho de fazer como eu disse, pode ser uma quina no comedor, no espaço mais perto da sua casa aí vai ser o critério, pode ser também de uma parede a outra tá bom é bem gostosa essa atividade e você vai adorar faça com a mamãe, com o papai, com a roca, titia com o povo, com os primos com quem estiver aí morando com você, tá bom espero que vocês tenham gostado com Deus, um beijo